O que a senhora está achando da decoração de Natal esse ano aqui em Macaéu? Esse ano está bonito, esse ano está valendo a pena sair na rua, né? Porque os anos anteriores estavam numa situação meio sem menor graça. As crianças não tinham nenhum direito de ver Papai Noel, de brincar, nada. E você, o que está achando? Gostou. Gostou? Tu estava até pulando ali, né? Já até tirei um monte só. Então vai lá. Tchau, tchau, tchau.